Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, no dia 13 de setembro, o José Luiz Pereira, um astrônomo amador brasileiro, foi a primeira pessoa a detectar um impacto em Júpiter. Isso mesmo, algo que é muito raro de a gente poder ver, mas ele conseguiu ver, e até então estava meio com um possível impacto e tudo mais, mas mais observações surgiram já, confirmando que o que ele observou foi um impacto em Júpiter. Muito interessante isso aí. Vamos entender essa história toda aí, esse belíssimo trabalho da astronomia amadora brasileira. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje é quarta-feira, então é o seguinte, daqui a pouco eu estou lá no Vênus Podcast, espero que esteja tudo bem lá, porque deu um probleminha no servidor, mas pelas notícias que eu tenho aqui, aparentemente deu tudo bem. Então daqui a pouco vocês devem ver eu postando aí nas redes sociais. Vou lá no Vênus Podcast, conversar com a Cris e com a Yasmin, e depois, lá no Ciências Sem Fim, a partir das 8 horas da noite, vai ter a transmissão da missão Inspiration4. Então vai ser muito legal mesmo, primeira vez que isso vai acontecer num podcast. O pessoal já fez festa de 24 horas, o pessoal já fez podcast de 24 horas, já fez festa, já fez um monte de coisa, mas transmissão de lançamento de foguete nunca foi feito. Então vamos lá, porque vai ser um momento histórico aí da exploração espacial, vou deixar os links todos aí na descrição para vocês. E lá na spacetodaystore.com, tem uma coleção especialíssima da Inspiration4. Então vou deixar o link aí também. Vão lá, camisetas, canecas, bem legal mesmo o trabalho que a gente fez aí para comemorar esse que é mais um momento histórico da exploração espacial. E vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo, e algo histórico também que aconteceu aí na noite do dia 13 de setembro de 2021. Lá por volta das 19, 7 e meia da noite, 7 e 40 da noite, o astrônomo brasileiro José Luiz Pereira apontou seu telescópio de 275 milímetros, um refletor newtoniano com uma QHY, uma câmera planetária, uma câmera que registra ali os planetas e tudo mais. Ele apontou esse seu instrumento para Júpiter, fazendo ali as observações que ele costuma fazer, e depois ele usou um software muito interessante chamado Detect, que ele busca realmente identificar o que a gente chama de fenômenos transientes. Então são esses flashes, impactos e tudo mais. É mais ou menos a mesma coisa que o pessoal faz para identificar novos impactos na Lua. Então você usa, esses são chamados fenômenos transientes lunares, e aí em Júpiter ele também. Por que ele fez isso? Porque ele desconfiou que ele tinha visto um flashzinho ali, um brilhozinho ali na atmosfera de Júpiter. Quando ele pegou o software e processou tudo, realmente estava lá, tinha um flash. Então ele chegou à conclusão que ele tinha detectado, até então, na sua conclusão, era um possível impacto em Júpiter, que é algo relativamente muito raro da gente ver hoje. Lembrando que o principal, o mais marcante dos impactos, aconteceu em 1994, quando o cometa Schumacher-Levy 9 bateu com Júpiter, e ele bateu em vários pedaços, e deixou aquelas marcas escuras na atmosfera de Júpiter e tudo mais. E de 1994 para cá, esse impacto registrado pelo astrônomo brasileiro é somente o oitavo impacto registrado em Júpiter, para você ver como é algo raro. Mas a gente consegue ver, graças a toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje, graças aos grandes telescópios, o telescópio dele não é um telescópio qualquer, é um 275 milímetros, é um telescópio grandinho, então ele conseguiu registrar muito bem. A partir disso, quando ele relatou essa sua descoberta, ele mandou isso aí para os birôs que a gente fala, que reúnem essas observações e tudo mais, e muita gente ao redor do mundo começou a tentar. Então vamos dizer assim, quem estava observando Júpiter naquele momento, em outros lugares do mundo, pode ter pegado aquelas imagens, reprocessado ela para ver se ele conseguia encontrar ali o flashzinho que está relacionado então com o impacto em Júpiter. E um astrônomo alemão chamado Harold Paleski também registrou. Então eu vou colocar aí as primeiras imagens, vocês viram, são do José Luiz Pereira, o astrônomo brasileiro, e agora a imagem aí do astrônomo alemão, mostrando ali a imagem bem legal que ele fez, você vê Júpiter com uma luazinha ali, a sombra da lua, aquela bolinha preta ali, é a sombra da lua na atmosfera de Júpiter, e o flashzinho ali, o flashzinho ali, indicando o impacto na atmosfera do planeta Júpiter. Lembrando que o impacto aí, como você pode ver, tanto nessa imagem como na do José Luiz Pereira, aconteceu na zona equatorial do planeta. E por isso que o pessoal conseguiu ver, muito interessante. Os dois processaram os dados, primeiro para saber se não era um avião, se não era um passarinho, se não era um efeito, ou algum ruído, ou alguma coisa, então eles chegaram à conclusão de que não era, e que realmente era um impacto que estava ali, porque quando rotacionou, quando mexeu, Júpiter gira a uma velocidade de 10 horas, então em 10 horas você vê as mesmas seições passando na sua frente, e eles viram que esse flash aí, ele estava preso mesmo na atmosfera de Júpiter, se fosse qualquer outra coisa não estaria, então eles chegaram à conclusão que foi um impacto. E o que é que bateu em Júpiter? Bem, olhando assim, não dá realmente para a gente saber exatamente o que é. Tudo indica que é ou um cometa ou um asteroide, e o bólido que bateu ali na atmosfera de Júpiter deve ter mais ou menos 100 metros de diâmetro, para ter deixado essa marca desse jeito. Uma coisa muito interessante, ele aparentemente, até agora com as imagens que se tem, ele não deixou nenhuma daquelas cicatrizes escuras, quando o Shoemaker-Levy bateu em Júpiter, ele foi deixando aquelas marcas escuras. Teve um outro impacto famoso também em 2009, que foi registrado por astrônomos amadores, que também deixou uma cicatriz escura ali na atmosfera do gigante gasoso. Esse impacto do dia 13 de setembro, registrado tanto pelo astrônomo alemão como pelo brasileiro, aparentemente, ele não deixou nenhuma cicatriz escura na atmosfera de Júpiter. Isso aí tem a ver com o tamanho, com a velocidade, com vários fatores. Não é todo o impacto que deixa essa marca. E por isso que é até difícil você registrar isso. Imagina que você tem que estar registrando, observando Júpiter e capturando imagens dele no momento que o impacto acontece. Então isso aí, óbvio, que se você pensar no planeta todo, a quantidade de astrônomos amadores que tem observando Júpiter, isso aí é interessante. Mas você fazer isso é um negócio complicado. O próprio José Luiz Pereira disse que é algo que ele sempre buscou em uma das atividades dele como astrônomo amador, é tentar registrar esses fenômenos, que, como eu falei, a gente chama de fenômenos transientes. E ele conseguiu, ficou muito feliz na hora que ele conseguiu detectar, então, o impacto em Júpiter. Isso mostra que, isso mostra que o sistema solar não é um lugar assim tão, tão calmo, né? Você tem impactos na Lua, você continua tendo impactos. Tem um projeto da Agência Espacial Europeia chamado LIOTA, com Y-L-Y-O-T-A, que eles registram impactos na Lua. Esse ano lá, se você entrar no site, vai ter o gráfico ali do LIOTA, você vê quantos impactos já foram registrados em 2021. Óbvio que não é igual a época do grande bombardeamento, né? Que foi quando o sistema solar era muito mais agitado, mas ainda tem impactos, ainda tem impactos. E esse aí, por exemplo, bateu em Júpiter. E aí fica aquela coisa, né? Júpiter, pra quem não sabe, ele é como se fosse ali um protetor da Terra, porque vários impactos, vários cometas, grandes asteroides e tudo mais que podem vir em direção à Terra acabam colidindo com Júpiter. Se não fosse Júpiter, será que bateriam mais coisas maiores aqui na Terra? E poderia, por exemplo, acabar com a nossa vida aqui? Pode ser. Então, Júpiter tem esse papel muito importante no sistema solar, muito importante pra todos nós mesmos, protegendo. Nosso grande protetor aí, Júpiter. Então, tá aí um registro sensacional que é um impacto em Júpiter. Como eu falei, é muito difícil. Você tem que estar observando o planeta na hora que isso acontece. Também não pode ser qualquer instrumento, né? Tem que ser um instrumento muito bom, muito bem calibrado, uma câmera muito boa pra poder registrar esse pequeno flash de luz que dá ali na atmosfera de Júpiter. Parabéns aí ao José Luiz Pereira mostrando que a astronomia amadora brasileira ela é realmente sensacional. É muito importante. Muito astrônomo amador brasileiro, muito bom fazendo trabalhos aí que beiram o profissionalismo, né? Beiram o profissionalismo. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora, contudo, no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!